E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre menopausa, esse período tão delicado e importante para nós mulheres. E são tantas dúvidas sobre esse assunto, não é verdade? E para esclarecer essas dúvidas, a nossa convidada será ginecologista e obstetra Raquel Gabaldo. Não é isso, Raquel? Exatamente. Eu espero todos vocês por uma conversa leve sobre esse assunto que muitas vezes se torna pesado, mas não precisa ser. Nós te esperamos, hein? Neste sábado. Neste sábado.